Fala meus amigos, Rodrigão trazendo mais um vídeo pra vocês, hein? Cê tá doido, piá? Bora lá dar uma conferida como é que tá o triguinho, pessoal, ó Debulhei aqui um cachinho, uma espiguinha de trigo, né? Como se diz, a gente fala cacho Ele não tá seco, seco ainda Esse aqui é o mais sequinho que eu peguei, tá, pessoal? Então, menos mal, pegou uma chuvarada aí Esses dias, essa semana agora, passada, pegou bastante chuva Mas tem bastante verde ainda, pessoal Vim aqui conferir porque eu tô meio agoniado Porque agora que, né, começou o milho É, pra quem viu o vídeo anterior aí Colhendo o nosso milhinho lá, começando, né? Mas só foi um começo mesmo, tá, pessoal? Colheu, acho que um, a base dos quatro talquires Tá, não conseguimos medir certinho Foi mais ou menos pelo GPS que eu coloquei na máquina pra medir Foi mais ou menos os quatro talquires Aí eu tava preocupado que eu não sabia como é que tá esse trigo Esse trigo é o mais adiantado que a gente tem Esse aqui é o astro Mas ele tá bem de vez ainda Essa semana não colhe Tá, então essa próxima semana não vai dar colheita Vai pra outra, então É melhor Indo pra outra semana é melhor Olha aí, ó, como é que ele tá Tá bonzinho, hein, pessoal? Tá top, hein? Tô gostando do trigo Vamos ver a produção dele Beleza, pessoal? Meio apuradão aí Meio coxadão, Rodrigão, hein? Cê tá doido? Tô meio ruim da renite, pessoal Até Tá meio estranho aqui a voz, né? Tá meio doidão Cê tá doido, Pia? Eu achei que tava um pouquinho mais adiantado esse trigo aqui Mas graças a Deus ele tá bem atrasadão Bem de vez Então a chuva praticamente não fez nada Choveu a semana passada quase inteira Dei uma treguinha o dia que a gente foi colher Aquele milho que foi na sexta-feira, tá, pessoal? É o vídeo que eu postei no sábado A gente colheu na sexta Aí no sábado, maio água o dia inteiro Não deu colheta Aí hoje é domingão Desejar pra vocês aí O Feliz Dia dos Pais Beleza? Domingão, Dia dos Pais aí Não dá pra trabalhar, né, pessoal? Tem que tirar folga Pelo menos hoje, né? Não tem jeito Mas amanhã ela tá acelerada naquela terceirinha Que eu tenho que terminar ela pra colher o trigo, pessoal Vai ficar coisa pra trás ainda Não vou conseguir terminar tudo, tá? Aí já vamos lá O pessoal tava perguntando a produção do milho É... Não consegui saber exato a produção Não tem... Não tem como eu afirmar pra vocês Mas tem mais ou menos uma base Pelo terreno, né? Pela marcação do GPS Mas não tá bom não Tá fracão Vai dar em torno dos... 230 sacos naquela base Tá? Por alquire 95 por hectare Tá? É o 593 Tem mais uma peda... Uma beiradinha dele Que eu acho que vai dar uma alquire e pouco ali Uns 2 hectare e meia Aí pra baixo é o Pioneer 3310 Eu acho que ele tá um pouquinho melhor Tá? Mas vamos ver No 27 Acho que foi dia 27 de fevereiro Foi terminar dia 3 ou 4 de março Você tá doido, cara? Tem base não? Acho que foi mais ou menos aí Se não foi mais ainda, tá? Mas isso aí Vamos dar uma conferir no trigo aqui Aquele vídeozão ao vivo assim Não é fácil não, hein? Tem bastante verde ainda, pessoal Bastante, bastante Ah, Rodrigão Você não desseca? Não Não desseca o trigo, tá, pessoal? Não desseca o trigo Por quê? Uma Que não compensa É... É mais uma despesa a mais aí No trigo Então se você for colocar tudo aí no lápis Que nem eu tava comentando no outro vídeo É... Redutor de crescimento Eu não uso Ó... Bom Redutor de crescimento eu não uso Tá? Então eu prefiro jogar menos a semente Que daí eu já vou gastar menos E não vou ter a despesa de redutor de crescimento E dessecar também o trigo Então eu não desseco Tá? Então não compensa É... E outra coisa Por quê que eu não desseco? Isso aqui, pessoal Isso aqui é o pão Tá? Isso aqui é alimento Diferente de soja Tá? Isso aqui é o pão Tá? Você só vai moer ele depois de seco Fazer farinha Então o que tá aqui Ele já é o alimento pronto Diferente do soja Que vai ser industrializado Pra fazer o óleo e tal, né? Outras para não aí Mas trigo, pessoal Eu não desseco, tá? Então É... Só Meu ponto de vista É minha opinião, tá? Então eu não desseco trigo Eu deixo aqui, ó Na hora que secar A gente vem e colhe Beleza? Ele vai chegar Mas aí não tem problema não Mas aí ele chega tudo Os pezinhos de aveia Eu não sei porquê, pessoal Ele nunca aprontou aveia aqui Eu não quero um lugarzinho Olha lá Olha, é muito de aveia Ó Olha aí, ó Ano passado eu passei tupique em tudo aqui Quem tá acompanhando os vídeos Desde... Mais tempo aí Vai lembrar que eu vim aqui Fazer uma aplicação E eu vi que tinha Que essa reboleirona gigante Que tava abafando o trigo E estragando Aí eu vim e fiz tupique Aí esse ano não fiz nada tupique Porque senão daí fica um... Fica um gasto muito alto Custo muito alto, né, Rodrigão? Ó Eu observei que esse triguinho aqui Ele fica parecendo Ó Os carocinhos, pessoal Ó Tá vendo aqui, ó Ele é bem... Bem pouquinha palha na... Na espiguinha Os carocinhos ficam de fora Primeiro ano que eu tô plantando Esse astro Plantemos aqui Esse lote É sete alqueires E lá em casa O lote dentro de casa Dá um pouquinho menos de quatro É só duas arinhas Que plantou esse astro Lá no Zequinha também Vai tá quase esse tipo aqui, ó Plantou antes Só que é o toruque O toruque é um pouquinho mais atrasado Mas vai tá mais ou menos Esse tipo aqui, pessoal Vai dar umas emendadas Legal, hein, os triguinhos E nós temos que terminar O nosso milho E já emendaram Do Ivan, lá de São Antônio Do japonês Então essa semana agora Tem que terminar o nosso E encarrar já Do São Antônio Lá dos japonês Você tá doido, tia? Lá é bastante milho Lá dá uma pegada legal E nós A sorte é que não vai ter trigo Essa semana Que eu tava preocupado Você imagina Tudo isso de mim pra coer E trigo Aí não é que tá enrolado E a máquina não tá pronta ainda Tem que solenar Pra não terminar o terceiro E ainda vai ficar coer pra trás, hein Vai fazer o quê? Tá bom demais Show de bola Aí Nossa moitinha mais seca Aqui já tá Assim já tá seco, pessoal Esse aqui tá bem sequinho Esse aqui já virou, já Esse quando vira A espiguinha tá mais sequinho E vai dobrando Toda essa espiguinha Olha lá Aí você vê ele mais sequinho Esse aqui tá bonitinho Triguinho tá bonito, hein, pessoal Bonito, bonito mesmo Gostando desse triguinho Vamos ver Produção Vamos ver É PH Cebona de PH Fariname Que é o O trigo é danado, né? O trigo não é só PH Tem fariname Tem tipo um Tem tipo um pão, né? Tipo um, dois, três pão Tem tipo um, dois, três doméstico Depois tem mais não sei o quê Depois não sei o quê lá A triga é complicada Meu Deus do céu O cara tem que gostar mesmo Pra dar trigo Só o Rodrigão mesmo Aí Tá top É isso aí, pessoal Bora lá Com o Rodrigão Já vem mais uma horinha E o videozinho de hoje é esse Só pra Passar pra vocês aí O que tá acontecendo Produção do trigo Produção do milho Hoje eu já tô falando Produção do trigo já Pessoal Você tá doido, cara? Eu tô ficando maluca já Tem base não, pai Tem base não Sulerado demais no doze É isso aí, pessoal Muito obrigado pela presença Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Bora lá